Nossa, essa parte aqui tá zoada Salve, salve rapaziada, tamo aqui região do Satoman se não me engano Aplicando umas agendas malucas aqui né, daquele jeitão E é isso né Aí né Só encaixei o maroto Eterno tá, maroto Fosca tudão, chinão Olha, fez o pé proibido, é longe Olha o rato ficando puto E aí 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 Vamos o S Tá menor E o E também Deu uma descidinha A pontinha do X ali desse canto Aí Boa garoto Meu Deus Eu vou virar coach de picho Se alguém precisar de um coach Aí tamo aí Viu Viu Tá aí Tá aí Que dia que é hoje? Quarta 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 leão do Foscalhão Nós estamos China? Hã? Onde nós estamos aqui? Vila Carioca Agora estamos aqui na Vila Carioca Vamos deixar uma agendadinha Sim, tranquila e serena Só encaixadinho Vila Carioca Oh, Zé da Cova Oh, Zé da Cova Nossa, esse banco aqui me derrubar Eu não ia rir nada Por que eu faço um RGS aqui? Hã? Eu faço um RGS aqui? Vamos RGS Ai, ai Tem vidro, desgraça Tchau 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 Mano, bigora Na nação Aí Peso pesado De verdade Original No letreiro e no tamanho Daí rapaziada Uma agendadinha de Buenas Vila Carioca Tamo junto É nóis Grafite Agenda Tudo, né? Chinão Tudo certinho É isso Ah, mas Ah, mas Tchau 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 . 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 eu vou tirar o mato para você poder fazer o seu aqui esse é o Beto as letras perfeitas, essa é a perfeição depois da abordagem uma foscada, sabe como é, de rotina, ainda bem que pegamos policiais que entendem o lado da arte urbana e fomos liberados com sucesso Vila Prudente chegamos, grafitinho também, um grafite, uma agendada e aí, olha, a foscada e dire